Estou aqui para gravar mais um vídeo de abrindo caixa, essa é da vitrine 5, da primeira semana do vitrine, que é a semana 17. Aí eu tive o pedido de um copinho da patrulha canina, um cartezinho com um prato. Ainda dá tempo de fazer o pedido essa semana, que é a última semana do vitrine 5, então dá tempo de pegar ainda o que vizinho. Aí teve o pedido de uma caixa de café, a vitrine. Deu rapidinho, é pouca coisa. Aí tem o copo da alvinha, está disponível à venda, vou estar apostando no grupo de venda, está com R$31,00 o copinho. E também tem dois porta-alho, ele demora muito vir na vitrine, então quem se interessar, eu tenho dois disponíveis para a venda. Aí ele tem esse furinho, que é para estar saindo lá, tem um desce. Aí eu tive o pedido de uma garrafa de um litro, de vitrine, preta. Eu tive o pedido também de uma época de 12 litros, que está com R$65,00 em vitrine. É a minha, com essa alça, para você poder pegar. E tenho essa disponível. Não foi pedido e eu estou para pegar para a ponta entrega. Tenho também disponível duas garrafinhas infantil, essa é do sapinho vermelho. Essa é do sapinho vermelha, a tampinha port-top. A gente não está disponível para venda. E também estava nas ofertas da hora, a que já lhe é a sensação. É de 650 ml, aí você só dá um clica aqui na minha, que ela já fecha. Tem umas duas para venda. Nas ofertas da hora também estava essa peça aqui. Não lembro o preço agora, querido, mas eu tive o pedido de uma peça, era de 4 litros e meio. E tenho outra disponível à venda. E meu pedido, foi o pedido do primeiro nível do Beto, que é uma batedeira de 1 litro. E aí tem uma criativa de 1,4 litro. Uma de 3 litros. 3 litros criativa. E uma batedeira de 3 litros e meio. 3 litros e meio. Todas as partes disponíveis à venda. E meu brinde da semana foi essa garrafa de 1 litro, com uma água, transparente. E essa porta-tudo de 10 litros. Essa peça vai ao congelador, ao freezer. Lembra aqui? Desleva. Cortar tudo. Colocar no pão aqui dentro. O nome já está dizendo, vai cortar tudo. E nas imagens dela vem pão, vem torrada. Várias, várias, várias coisinhas aqui. Desleva. Esse foi meu brinde da semana. E vai estar disponível a garrafa não, mas a porta-tudo vai estar disponível à venda. Gente, foi isso. Se gostou, curte, compartilhe. E até a próxima semana. Tchau. Tchau.